Na casa da Maria, o gás já está quase acabando. Ela e o marido são catadores de recicláveis e ganham juntos R$ 50,00 por dia. E ainda não sabem se vão ter dinheiro para comprar o próximo botijão. A gente faz um café só de manhã, faz o almoço só para esquentar à noite, para modo de regrar. Às vezes a gente fala assim, quando está muito calor, a gente tem que ver que nem esquenta, só o feijão mesmo. Para regrar muito o gás. A família se enquadra nos critérios do auxílio gás, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vão ter direito ao benefício famílias inscritas no Cade Único do governo federal e que tenham renda menor ou igual a meio salário mínimo. Ou então que tenham entre seus membros alguém que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. O benefício do Vale Gás é destinado a pessoas que já participam do programa Auxílio Brasil, o Extinto Bolsa Família. E também alguns participantes do Cadastro Único, que atendam a critérios socioeconômicos. Ainda não existe uma data de quando o benefício vai começar a ser pago. Mas ele será de, no mínimo, 50% do valor do botijão de 13 quilos. O auxílio deve ser bancado com o dinheiro dos leilões de óleo e gás, além da contribuição de intervenção de domínio econômico, a CID, que passa a incidir sobre o gás de cozinha. Nos próximos dias, provavelmente, vai ter uma nota técnica explicando da onde... 40 dias mesmo economizando. Ou seja, não vai ser suficiente, mas já é uma boa ajuda. Se tornou tudo difícil depois dessa pandemia aí. Eu não sei como é que não vamos fazer não, mas dá para ir, dá para... Estamos tentando ir viver, né?